Bom, vamos lá. Na aula passada a gente falou de derivada. Na verdade, a gente definiu derivada através do limite, e nós temos uma possível interpretação sobre o que é a derivada, que pode ser vista, uma interpretação geométrica, como o coeficiente angular da reta tangente a um determinado ponto de uma curva. Então, supondo que eu tenha y igual a f de x, a derivada dessa função no ponto P, então, estou considerando P no domínio da função, a derivada é dada por, a notação é f' de P, e isso é igual... o limite de x tendendo a P da razão f de x menos f de P, dividido por x menos P. A gente pode aqui introduzir uma mudança de variável, que é fazer x menos P igual a H, e reescrever esse limite como limite quando x tende a P, H tende a zero. Nossa nova variável é H. Então, H tendendo a zero, f P mais H menos f de P, dividido por H. Então, essa daqui é a definição da derivada da função f no ponto P. Se eu quiser a derivada da função para todo x, a gente fez isso para x quadrado, se eu não me engano, na aula passada, eu uso a definição f' de x é limite de f de x mais H menos f de x, dividido por H, H tendendo a zero. Isso daqui vai me dar a derivada da função no ponto P para qualquer ponto, para qualquer P, P arbitrário, no domínio da minha função. Eu defino, então, como a função derivada, f' de x. Para que essa derivada exista, a gente colocou, nós vimos algumas condições. A primeira é, quando eu falo de limite de x tendendo a P, aqui está embutido, de certa maneira, a noção do limite à direita e à esquerda. E para que esse limite exista, eu preciso que os limites laterais existam e que eles sejam iguais. Isso significa falar que esse limite aqui existe. Tudo bem? Tinha uma outra condição, que era toda função que é diferenciável, ela também é o quê? Contínua, perfeito. Falar que uma função é contínua matematicamente significa falar que o limite de f de x, quando x tende a P, é igual a f de P. Então, a minha função, para que ela seja diferenciável em um determinado ponto, eu preciso ter que a derivada exista naquele ponto e, além disso, se isso acontecer, eu posso inferir que a minha função é uma função contínua. Cuidado para não confundir função contínua com diferenciável. Se ela é diferenciável, ela é contínua. Se ela é contínua, não necessariamente ela é diferenciável. Me deem um exemplo de função contínua que não é diferenciável em um determinado ponto. módulo, por exemplo, módulo de x. Ou qualquer função que tenha bico. Ou ainda... Como? A constante não, a constante é derivável, a derivada é igual a zero, mas tem derivada. Um outro caso que ela não tem bico, mas não existe a derivada, qual é? O limite da infinito tem mais um ainda. Que a gente já comentou hoje. Quando ela não é contínua no ponto. Isso. Se ela ser diferenciável, significa que ela é contínua? Se ela não for contínua, ela não é diferenciável. Lembram disso de base? Se p, então o quê? A contrapositiva é, que é uma equivalência. Se não que... A gente tinha isso lá em base, vocês estudaram isso. P implica que... Como que eu falo? Qual é a contrapositiva dessa implicação? Que é equivalente a essa. É não que... Implica não P. Então, no nosso caso, F é diferenciável, implica que F é contínua. A contrapositiva, que é uma equivalente a essa afirmação que eu acabei de dar, é se ela não é contínua, então ela não é diferenciável. Tudo bem? Ótimo. Então, a gente vai fazer o exercício juntos aqui, no começo, para relembrar, juntar tudo isso, e aí eu começo a fazer o conteúdo de hoje, tá? Então, olha só, o exercício é o seguinte, eu dou uma função, a minha função é x² mais 2, quando x é menor ou igual a 1, e ela vale cx mais d, é uma reta, quando x é maior do que 1. E aí eu preciso determinar quais são os valores de c e de d, para que exista a derivada da função g no ponto 1. Tudo bem? Entenderam o exercício? Então, o que a gente faz primeiro? Quais são as condições que a gente tem que impor aí? Eu quero que, encontrar esse cara, né? Ele precisa existir, mas eu não sei nem quem é c, nem quem é d. O que a gente faz? Limite lateral da esquerda, e depois de jogar o limite lateral da esquerda, no limite da esquerda, para conseguir coadrar o limite. Limite de quê? É, o primeiro limite lateral da esquerda, usando a função de x². Limite da x². Isso. Tá. Então, primeira coisa, eu preciso, basicamente, o que você está falando, de forma mais simples, é verificar se a g é contínua. É isso? Ou impor a condição para que g seja contínua. Perfeito. Então, a primeira coisa é, eu preciso que minha função g seja uma função contínua. Então, relembrando, né? Quando que ela é contínua? Quando? Limite de g de x. Quando x tende a 1, isso tem que ser igual a g de 1. Tudo bem? Tranquilo? Vou calcular limite da g de x quando x tende a 1 pela direita. Quem que eu uso? Perfeito. Cx mais d. Quanto dá esse limite quando x tende a 1 pela direita? Oi? Como? x pela direita. Não, né? Valores maiores do que 1. Eu estou vindo pela direita. Né? O 1 está aqui. Eu estou me aproximando por cima. Tudo bem? Quanto que dá aquele limite? Não. Esse limite aqui, quanto dá? C mais d. Agora, eu preciso calcular limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda. 1 pela esquerda, eu estou me aproximando por baixo, né? Valores menores do que 1. Então, eu vou usar x² mais 2. Quanto dá esse limite? 3. E aí, o que eu faço com esses resultados aqui? Igualo, né? Porque eu quero que esse limite exista e que seja igual a g de 1. Então, eu tenho que ser mais d tem que ser igual a 3. g de 1, só para a gente verificar, né? Aqui, quando eu calculo, g de 1 é aqui nessa função, né? Ela está definida, é x² mais 2 quando x é igual a 1. Tudo bem? Então, meu c mais d tem que ser igual a 3. Guardo esse resultado. Só ele, não consigo definir quem é c ou quem é d. E agora, o que eu faço? Você calcula a derivada primeiro? Isso, calcula a derivada. Eu não sei se essa derivada existe. Então, qual que é o primeiro passo que eu faço? Eu calculo que derivada? Eu calculo a derivada à esquerda. Lembra que a gente definiu isso na aula passada? A derivada à esquerda e à direita. E eu preciso que, para que a derivada exista, que elas sejam iguais. Tudo bem? Então, primeiro eu vou calcular limite... Opa! Limite de x tendendo a 1 pela direita, por exemplo. De quem? Vou colocar aqui por extenso, tá? Vou colocar aqui a... Desculpa, por extenso não, mas ainda só indicando a g de x sem trocar a função. x tendendo a 1 pela direita. Quem é a g de x? Cx mais d menos g de 1 é 3 dividido por x menos 1. Tá certo? E agora? Eu já volto aqui. Deixa eu escrever só o limite x tendendo a 1 à derivada à esquerda, né? De novo, g de x menos g de 1 dividido por x menos 1. Nesse caso, g de x quem é? É x ao quadrado mais menos 2 ou mais 2? Mais 2. Mais 2 menos 1 dividido por x menos 1. Isso é igual... Vou fazer essa aqui até o fim. Limite de x tendendo a 1 pela esquerda em cima, né? Numerador. Dá x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Quanto dá esse limite? Quando eu aplicar o 1, dá 2, né? Tudo bem? Então, aqui em cima, numerador, deixa eu trocar a cor. x ao quadrado menos 1. Eu sei que é x mais 1 vezes x menos 1. Esse x menos 1 cancela com esse, sobra limite de x tendendo a 1 pela esquerda de x mais 1. E isso dá 2. Tudo bem? Vamos voltar lá no nosso limite e a esquerda. O que eu faço ali? Pode falar no peito desse número dele? Pode. Exatamente aqui. Você falou, eu tenho isso daqui para usar. Eu sei que c mais d é igual a 3. Aqui eu tenho um d menos 3. Daqui, passo 3 para a esquerda. c para a direita. Opa! tudo bem? Você fala, então, eu sei que c mais d é igual a 3, portanto, aquele d menos 3 que aparece ali, basta eu substituir por menos c. Volto aqui, reescrevo esse limite, numerador. cx d menos 3 é igual a menos c dividido por x menos 1. Quanto dá esse limite aqui? Quanto? C. Por quê, né? O meu numerador aqui é só colocar o c como fator comum, dá x menos 1. x menos 1, vai embora com x menos 1, e não sobra c. E agora, qual é o próximo passo? Por quê? Perfeito. O meu c tem que ser igual a 2, porque os limites laterais para que a derivada exista tem que ser iguais. Então, esse cara que está aqui tem que ser igual a esse aqui. Com isso, eu encontro o c. E aí, para achar o d, é só substituir aqui. Diga. g de 1 é 3. g de 1 é 3. Não que g de x menos g de 1 ficou x quadrado mais do menos que uma forma. Ah, não acredito. Errei conta. Errei, né? Aqui é 3. Parem, me parem durante a aula, porque eu erro conta na lousa. Então, errei, para. Falar do Cátia ali está errado. Está errado, né? Isso aqui nunca ia chegar em x quadrado menos 1. Do jeito que estava, era mais 1. tudo bem? Entenderam a ideia do problema? Alguém tinha resolveu o seu exercício, né? Isso. Então, vocês vão encontrar alguns exercícios assim na lista, no teste, naquele quiz. Tem coisas parecidas, tá? Então, aqui, a gente acabou de identificar que o C tem que valer 2. Então, volto aqui no meu problema, né? Eu precisava do C. C igual a 2. E o D? Eu tenho que C mais D tem que ser igual a 3. Então, daqui eu tiro que D tem que ser 1. E acabou. Então, a minha função G de X continua, né? Para, desculpa, é claro, ela é contínua, mas para que exista a derivada em x zero igual a 1, a minha função é x quadrado mais 2 para x menor é igual a 1. e aqui eu tenho 2x mais 1 para x maior do que 1. Tudo bem? Diga. A função derivada de g e o perfil ela é transferência ou só uma? Só uma. A derivada da função G para valores menores ou iguais a 1, né? Menores do que 1 é 2x. Tá? Para todos os pontos. E para valores maiores do que 1 é C, né? Nesse caso é 2. Tá? Para responder ainda a sua pergunta, né? Qual que é a ideia graficamente? Vocês conseguem me explicar o que está acontecendo? Perfeito. Essa reta como que ela é? Sobre a viração 2. Então, o que acontece, né? O meu gráfico ele é para valores menores ou iguais a 1 ele é uma parábola. Então, você vai e desenha uma parábola. A partir de um certo ponto é como se você estivesse soltando um foguetinho, né? Que naquele momento, né? Com força ele sai em linha reta. Depois de um tempo ele vai cair, mas ele sai em linha reta. O coeficiente angular dessa reta tem que ser o mesmo quando ele encontra ali, né? Do ponto que ele está sendo atirado. Um ponto que ele está sendo... Que ele vai partir. Então, se você fosse desenhar o gráfico é alguma coisa assim, né? Vem aqui a minha parábola é daqui que vai continuar daqui para frente é uma reta. Opa! É uma reta. O ângulo tem que ser aquele ângulo específico, né? Eu não posso daqui partir assim porque aí eu vou ter um bico. Tudo bem? Então, tem que ser um ângulo aqui certinho, perfeito. nesse caso é dois. Tudo bem? Fala. E a derivada de um time de calcular seria esse ponto exato. Desculpa, a derivada? A derivada de um time de calcular seria esse ponto exato. Exato. Porque o que o meu exercício está dando? Ele está falando antes do um a minha função é uma parábola, vem até aqui. Depois é uma reta. Cx mais D. Só que eu não estou te dando quem é C e quem é D. Então, você pode falar para mim mas é que reta? É uma reta que faz assim? É uma reta que faz assim? É uma reta assim? Assim? Qual delas é para que a minha função seja derivável? Então, o que você tem que fazer? Eliminar os bicos. Como? Tem que ser aquele ângulo perfeito, né? O coeficiente angular tem que ser exatamente aquele nesse caso dois. Diga. Tudo bem que você resolveu por a impulsão da reta? Em que? Como assim? Quando eu descobri a derivada primeira e igualar o coeficiente angular? E aí eu... Isso, eu uso... Pode. Eu desculpo qual é o ponto, né? Pode. E aí eu faço a expressão da reta antes que eu tinha de voar. Pode. Vocês entenderam o que ele está propondo? A proposta dele foi eu posso resolver fazendo o seguinte eu pego a equação da reta Cx mais D que eu não sei qual é. Eu sei que a função tem que ser contínua então eu sei quanto ela tem que valer no 1. Ou seja, eu tenho que ser mais D igual a 3. Isso eu tiro da continuidade. Tudo bem? Aí eu falo, peraí, mas aí o coeficiente angular naquele ponto tem que ser igual, né? Portanto, se eu a hora que deriva essa função o meu coeficiente é 2 eu sei que o meu C aqui tem que ser 2. Achei o 2 aí pra encontrar o D é só usar que C mais D é igual a 3. É um outro jeito de fazer. Tudo bem? Vocês vão encontrar eu tinha escolhido um exercício assim pra gente fazer mais pra frente. Tá? Outros exercícios que vocês vão encontrar é calcule a derivada da função encontre o ponto onde a derivada da função é paralela a uma determinada reta dada. Aí você faz nessa linha usando o coeficiente angular da reta que foi dada igualando a derivada. A gente já vai chegar lá. Tudo bem? Podemos continuar? Tá. A aula de hoje então isso daqui é pra gente relembrar noções que a gente viu e conceitos da aula passada. Na aula de hoje a gente vai como a gente ainda não tá usando as regras mais gerais de derivada né? Eu tô calculando o limite a gente vai começar a tentar eliminar isso. Tá? Então vou fazer uma tabela garanto pra vocês que o uso dessa tabela vai ser temporário porque logo vocês vão ter decorado quais são essas regras de derivação mas a gente vai mostrar porque que a derivada por exemplo de x elevado a n é nx elevado a n menos u e usar algumas outras propriedades né? Regras de derivação. Pra isso eu quero relembrar vou colocar aqui no cantinho alguns limites que são importantes pra encontrar essas derivadas usando a definição né? Usando o limite. Então vocês viram lá no curso de bases no final do curso provavelmente os limites fundamentais não é à toa que eles chamam fundamentais né? Um era esse limite de seno de x sobre x quando x tende a zero vale um vocês lembram dele? Pra encontrar isso pra mostrar isso usa confronto né? O teorema do confronto tá? Depois vocês viram outros limites que eram esses daqui o limite de um mais um sobre x elevado a x né? Vejam só aqui a gente tem uma indeterminação que é zero sobre zero aqui a gente quando olha tem outra né? Quando x vai pra infinito isso aqui tende a zero então dá um elevado a infinito que não é determinado um elevado a infinito não é um isso é uma indeterminação esse limite dá e que é 2,71 aproximadamente outro limite né? Basta que eu faça substituição um sobre x igual a u quando x vai pra infinito meu u tende a zero jogo aqui vai ficar limite de u tendendo a zero de um mais u elevado a um sobre u também dá e e por fim tinha o segundo limite fundamental né? associado a esse infinito esse é um esse é outro tem um segundo associado a infinito que era limite de x tendendo a mais infinito de a elevado a x menos um x tendendo a zero a elevado a x menos um dividido por x isso daqui dá logaritmo natural de a vocês devem ter visto todos eles esse último não necessariamente vocês viram mas com uma mudança de variável você recai no anterior e aí consegue resolver tudo bem? vocês viram todos? sim acho né? talvez esse último não esse último eu vou deixar a dica de como você resolve tá? e depois vocês tentem fazer como exercício façam essa mudança de variável introduz lá e você vai encontrar que o resultado dá logaritmo natural de a eu tô recolocando aqui só pra vocês lembrarem eles mais cedo ou mais tarde eu vou usar aqui nas nossas contas pra começar a gente vai derivar a função x elevado a n tudo bem? então derivada dessa função né? eu quero f' de x então então olha só né? eu tenho f' de x mais h dá pra ver a lousa aí no fundo? que o giz aqui tá menos x elevado a n dividido por h trocando melhor melhor x mais h elevado a n como a gente abre isso vocês lembram? é binômio de Newton né? isso vai dar quando abre isso daqui x elevado a n mais n x elevado a n menos 1 vezes h mais n n menos 1 dividido por 2 x elevado a n menos 2 opa n menos 2 vezes h ao quadrado até n x h n menos 1 mais h elevado a n se vocês não lembram retomem vai lá olhar binômio de colegial e devem ter usado em bases em algum momento também então isso daqui é só a primeira parte né? só o x mais h elevado a n menos x elevado a n tudo isso tá dividido por h fazendo as continhas em cima né? eu tenho esse x elevado a n que vai embora com esse x elevado a n o h olha só o que tá acontecendo né? todos os termos que sobraram tem um h tudo bem? pelo menos um h certo? então tem esse h que vai cancelar com aquele lá embaixo aqui tem um h quadrado vai sobrar só o h h n menos 1 vai sobrar h n menos 2 h n vai sobrar a n menos 1 tudo bem? quanto dá esse limite? se todos os termos que sobraram exceto esse daqui tem o h e o h tá tendendo a 0 sobra só n x elevado a n menos 1 portanto a derivada é n x n menos 1 tudo bem? então de novo você escreve a definição abre esse primeiro termo usando o binômio de Newton subtrai o x elevado a n sobra esse cara multiplicando um único h que vai cancelar com o h que tá no denominador o resto todos os outros termos mantém o fator h pelo menos uma vez se esse h tá tendendo a 0 sobra só n x elevado a n menos 1 portanto a gente acabou de mostrar que a derivada da função x elevado a n é n x elevado a n menos 1 isso vale por enquanto né com essa demonstração que eu fiz se eu usei binômio de Newton aqui vale pra todo n inteiro positivo eu falei pra vocês aula passada que na verdade essa regra vale pra todo n ou se a gente quiser estender pra x elevado a alfa alfa é um real qualquer não foi o que eu mostrei não foi o que eu demonstrei a gente vai fazer isso eventualmente no final dessa aula porque eu recaio no uso daqueles limites ou vou deixar pra aula que vem depende um pouco do nosso tempo quando a gente tiver introduzido a regra da cadeia que é mais fácil ainda tudo bem mais a derivada de x elevado a alfa alfa real pode ser x elevado a pi a derivada é pi x elevado a pi menos 1 a regra do tombo que você chama tá então a partir de agora isso daqui a gente podia colocar numa tabelinha né se eu fizer eu faço a tabela na próxima lousa se eu fizer a minha tabelinha eu sei que x se f é a função x elevado a n a derivada é n x elevado a n menos 1 pra qualquer n inteiro tudo bem então não vou mais calcular o limite eu vou usar isso aqui então a derivada de x a oitava é 8x a sétima vale a mesma coisa o n negativo né ele é um caso é um número real então mesma coisa x elevado a meio é meio x elevado a meio menos 1 por enquanto a gente não sabe disso eu vou mostrar depois quando a gente fizer pro caso geral se aplica sempre tá tudo bem pessoal vamos fazer o raiz de x já que ele perguntou e se o n fosse não é um número inteiro é uma fração qualquer né vou fazer o caso x elevado a meio então eu tenho f de x igual a raiz de x e eu quero a derivada de novo calcular o limite então f' de x é limite de h tendendo a zero raiz de x mais h menos raiz de x dividido por h minha pergunta pra vocês é como eu calculo esse limite? isso perfeito eu uso o conjugado multiplico por um onde esse um eu vou escrever como x mais h mais raiz de x raiz de x mais h mais raiz de x tudo bem? igual numerador eu vou multiplicar esses limites aqui não vou esquecer tá que eu já vou usar então olha só em cima quando a gente multiplicar eu tenho raiz de x mais h vezes raiz de x mais h dá x mais h raiz de x mais h vezes raiz de x menos raiz de x mais h vezes raiz de x vai embora cancelou raiz de x vezes raiz de x dá x então no numerador eu vou ter x mais h menos x tudo bem? se vocês não acompanharam me avisem então sobrou h em cima embaixo eu tenho h que multiplica tudo bem? esse h do numerador cancela com h do denominador aplico o limite vai dar 1 dividido por raiz de x mais raiz de x tudo bem? ah, você tinha comentado embora não tenha mostrado que x elevado a qualquer número eu uso a regra do tombo aqui está valendo também? está olha só x elevado a meio eu vou derivar a regra do tombo que a gente vai mostrar daqui a pouco é cai o meio x meio menos 1 isso dá meio x elevado a menos meio isso é igual 1 sobre 2 x elevado a meio que é igual a 1 sobre 2 raiz de x tudo bem? alguns de vocês eu vejo com uma carinha aqui de assustado não? é engano meu ou tá claro? não tenho vergonha de perguntar isso não está aprovado esse está aprovado acabei de fazer eu disse que x elevado a alfa para qualquer alfa real ainda não está aprovado tudo bem? tá então olha só nossa tabela por enquanto tem duas derivadas eu estou falando eu vou pôr a tabela aqui mas vocês não vão usar vocês vão acabar decorando né? tenho f f' eu fiz para x elevado a n isso dá n x elevado a n menos 1 isso para todo n inteiro positivo vale inclusive se você quiser a gente pode antes incluir até poderia colocar o n igual a 0 mas enfim quando a função é constante a derivada é 0 isso a gente fez aula passada x elevado a n para qualquer n maior ou igual a 1 inteiro ou para qualquer n natural é n x elevado a n menos 1 acabei de fazer raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x agora a gente vai fazer a do c vamos fazer a do c acho que é o terceiro que a gente está fazendo seno x vou aplicar a regrinha aqui a gente vai precisar de um pouquinho de manipulação algébrica um pouco diferente do um pouco mais elaborado digamos assim a derivada do seno quando eu olho esse cara se fala uma tentativa que eu poderia fazer é e talvez seja mais natural abrir esse cara não é? seno de x mais h é não copiem seno de x cosseno h menos mais seno h cosseno x menos seno de x tudo isso dividido por h e ainda assim a hora que eu for calcular o limite eu não consigo encontrar nada né? você pode pensar aqui eu tenho limite fundamental então quando h tende a zero isso aqui dá um sobra cosseno e fora quando h tende a zero está dando zero sobre zero indeterminado então eu vou ter ainda que trabalhar com esse cara menos esse dividido por h tudo bem? você não pode colocar algo sério sem ser aqui? posso mas e esse limite aqui quanto dá? posso tentar trabalhar com esse cara e ver se a gente consegue resolver né? tudo bem? deixa eu ver se a gente consegue resolver não vai continuar eu tinha pensado posso multiplicar por cosseno de h mais um né? mas continua dando indeterminado então posso trabalhar em cima desse limite aqui e tentar resolver pra ver quanto ele dá né? tirar algum valor tudo bem? um jeito de calcular esse limite é vai parecer complicado nesse momento mas tem um lado muito bom que é eu vou colocar pra você duas formulinhas que vocês já conhecem e que você é bom que vocês sempre lembrem que elas existem porque vocês vão usar agora e vocês vão usar muito quando tiver que resolver integral vou apagar isso aqui olha só vou fazer um parênteses aqui a gente já retoma tudo bem? para isso volta aqui lembram nós temos seno de a mais b eu sei que isso é seno a cosseno b mais seno b cosseno a tudo bem? todo mundo conhece certo? seno de a menos b é seno a cosseno b menos seno b cosseno a todo mundo conhece essas duas são suficientes pra fazer a demonstração que eu vou fazer mas eu vou colocar mais duas que eu não vou usar agora mas que é bom que vocês tenham em mente que elas são importantes e vocês vão usar bastante se quiser você pode reduzir até uma delas só para o seno uma delas para o cosseno usando as propriedades seno e cosseno se obtém a outra tudo bem? essas relações vocês vão recorrer a essas relações em diversas situações agora dado que eu vou fazer essa demonstração a derivada do seno a gente vai descobrir qual é usando as duas primeiras mas vocês vão usar isso muito quando vocês estiverem fazendo integrais na segunda parte do curso e depois no curso de equações diferenciais por exemplo então é importante você lembrar essas regrinhas que embutem a relação cosseno quadrado mais sendo quadrado igual a 1 arco duplo e etc aí você pode falar para mim tá bom Ducati vou apagar do cosseno porque a gente não vai usar agora e aí como eu relaciono essa daqui com o que eu tenho que mostrar deixa eu só lembrar uma coisa eu tenho no numerador aqui uma diferença de senos então eu vou fazer essa equação menos essa seno de a mais b menos seno de a menos b é duas vezes seno b cosseno a então é esse menos esse esse menos esse dá zero esse menos esse menos com menos dá mais sobra duas vezes seno b cosseno a e aí eu quero que a mais b seja igual a x mais h e eu quero que a menos b seja igual a x então basicamente eu quero transformar aquela subtração que tem no numerador eu quero que ela vire um produto e o jeito de fazer isso é usando essa relação aqui se a mais b for igual a x mais h e a menos b for igual a x matei em cima eu troco por essa relação basta eu encontrar então quem é a e b eu somo as duas eu tenho que a é 2x mais h dividido por 2 eu subtraio eu tenho que b e h sobre 2 aqui eu vou reescrever assim tá tudo bem conta por enquanto sim ou não ah aqui tá então eu dadas essas duas relações eu vou fazer vou subtrair essa equação da primeira ok então lado esquerdo né seno de a mais b menos seno de a menos b tá aqui lado direito esse cara é igual a esse então quando eu subtrair anula dá zero esse cara menos esse eles são iguais só que com sinal trocado né então dá duas vezes seno b cosseno a tudo bem portanto seno de x mais h menos seno de x é duas vezes h seno de h sobre 2 cosseno de x mais h sobre 2 vou jogar lá na minha equação duas vezes seno de h sobre 2 cosseno de x mais h sobre 2 tudo isso dividido por h agora a coisa ficou mais simples como assim ficou mais simples vou dividir por que que eu vou dividir né lembrem que eu tô fazendo o limite de h tendendo a 0 tá certo de novo se eu jogar aqui tem minha determinação né 0 dividido por 0 mas aqui aparece um limite que eu conheço que é o limite fundamental é seno de h sobre 2 dividido se eu dividir numerador e denominador por 2 né esse cara sai daqui ele fica aqui ó aí eu vou ter esse aqui é meu limite fundamental quando h tende a 0 ele tende a 1 cosseno de x mais h sobre 2 quando h tende a 0 dá cosseno de x e acabou então a derivada de seno de x é cosseno de x Ducati eu vou ter que fazer isso pra todo mundo não não é a toa que essa tabela tá aqui agora que a gente já fez pro seno não preciso fazer mais daqui pra frente derivada de seno é cosseno ah posso usar diretamente pode dica você tem isso essa relação então de novo né você quer transformar esse numerador num produto tudo bem como eu vou fazer isso usando essa regrinha tá certo só que aí você precisa determinar quem é a mais b e quem é a menos b então o que que você faz você fala bom pra que eu possa transformar esse cara num produto né ou aplicar essa relação aqui lá no meu numerador eu tenho que o a mais b tem que ser x mais h e a menos b tem que ser igual a x tudo bem aí eu tenho esse sisteminha aqui que eu vou resolver como eu resolvo isolo o a e substituo na equação de baixo o b enfim ou dada essa relação se eu somar as equações eu vou ter a mais a vai dar 2a b menos b dá zero então somei né tenho 2a x mais h mais x vai dar 2x mais h então daqui eu tiro que a é x mais h sobre 2 e o b se eu subtrair eu tenho a menos a dá zero b menos menos b dá 2b x mais h menos x dá h portanto meu b é h sobre 2 tudo bem nada tudo bem moçada exercício pra vocês encontrar derivada do cosseno que vai ser vocês vão fazer a conta lembrem que a técnica é mais ou menos a mesma por isso vale vocês tentarem fazer como exercício a derivada do cosseno é menos seno cuidado com o sinal vai aparecer um menos na conta na hora que você estiver fazendo tudo bem derivada de exponencial de x aplicando então a definição de derivada né eu vou ter exponencial de x mais h menos exponencial de x dividido por h exponencial de x mais h né esse cara é igual exponencial de x vezes exponencial de h tá certo então eu posso colocar como fator comum tranquilo até aí aqui ó exponencial de x meu limite eu tô fazendo h atender a zero né exponencial de x não depende de h eu posso tirar ele esse limite que sobrou é um limite fundamental que eu coloquei na lousa lá no comecinho da aula né só que lá na lousa aparece um a que é qualquer coisa um dos valores possíveis para o a assumir é o e esse limite aqui vai dar logaritmo natural de e quanto vale ln de e 1 então vai dar exponencial de x mas ducati a derivada da exponencial de x a própria função exponencial de x é a própria função exponencial de x a gente acabou de demonstrar isso tá então derivou exponencial de x solução na minha tabelinha lá acrescenta exponencial de x tudo bem outro exercício que eu vou deixar para vocês e vai usar um dos limites que eu coloquei lá no começo é a derivada de logaritmo de x quanto vale a derivada do logaritmo de x 1 sobre x vou colocar não tem mais espaço na minha tabela você acrescente ali no seu caderninho se você tem a tabelinha 1 sobre x tudo bem basicamente a gente tem com o que eu vou fazer agora que dá as regrinhas de derivação a derivada de tudo que nos interessa quase tudo a gente precisa da aula da semana que vem para eu conseguir a partir dessa aula derivar tudo que você imaginar de função ela pode ser longa complicada o mais que puder mas você consegue derivar sem problema nenhum ali faltou se a gente colocar aqui na base ao invés de a elevado a x a elevado a x isso também a gente faz depois com a regra da cadeia que é mais fácil a elevado a x a derivada vai ser a elevado a x vezes logaritmo natural de a tudo bem essa é a regra mais geral a derivada de a elevado a x é a elevado a x logaritmo natural de a essa é a regra geral se eu trocar o a por e fica e elevado a x ln de e ln de e igual a 1 tudo bem a gente faz isso depois mas garanto para vocês que sabendo o que tem aqui nessa tabela funções simples mas sabendo aplicar a regra da cadeia vocês derivam qualquer função não tem mais drama com relação a função o integral é bem diferente é toda outra história é um problema muito mais complexo mas derivar se deriva fala é 1 sobre x é 1 sobre x tudo bem tranquilo então vamos as regras de derivação é vou apagar aqui então supondo que as funções obviamente as funções envolvidas são funções diferenciáveis a gente vai ter as seguintes regras eu vou colocar aqui e depois eu mostro para vocês faço a demonstração de uma ou duas das propriedades então a primeira é f de x mais g de x a derivada da soma é a soma das derivadas tá? derivar f mais g é igual a derivar a f derivar g e somar os resultados cuidado com a regra com essas duas regras que eu vou colocar aqui regra do produto quando você derivar o produto o produto a derivada do produto não é o produto das derivadas então cuidado na hora de aplicar para derivar o produto de uma função a regra é derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira pela derivada da segunda eu vou demonstrar essa para vocês e depois a gente faz exercícios aplicando a regra tá? então cuidado para não errar um caso particular que vocês vão ver nos livros é não precisa copiar só presta atenção no que eu vou falar aqui k vezes f de x a derivada dessa função o que que é? é k f' de x onde k é um real qualquer não é uma regra nova né? por que que não é uma regra nova? se eu trocar g de x por k função k a derivada vai ser o que? k vezes a derivada da f mais f vezes a derivada de k a derivada de k quanto vale? zero então é isso aqui que eu tenho não precisa não é uma regra nova tudo bem? é um caso particular da regra 2 tá certo? a última regra produto produto nada quociente o quociente como que é? atenção aqui é claro que também a derivada do quociente não é a derivada do numerador dividido pela derivada do denominador claro né? eu tenho que poder definir esse cara etc etc tá certo? a regra é a derivada do quociente é derivada do numerador vezes o denominador menos numerador pela derivada do denominador tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado antecipo que se vocês ou quando vocês aprenderem a regra da cadeia de novo essa regra aqui você pode jogar fora se soubesse as duas tá resolvido tá? lembrem se eu não lembrar né? relembrem na próxima aula ela fala ah Ducati você falou que a regra do quociente dava pra fazer usando cadeia e aí eu faço tá? então isso daqui nada mais é do que a aplicação do produto só que você precisa saber a regra da cadeia e vocês ainda não sabem tá certo? então por enquanto a gente tem essas três regras e as outras a gente tira daqui tudo bem? demonstração as demonstrações a gente faz das três regras usando a definição de derivada né? opa eu vou apagar aqui a tabela eu relembro tá? conforme a gente for usando ou vocês olhem aí no caderno bom, posso fazer a primeira vai que é a mais imediata e depois eu faço do produto então F de X mais G de X deixa eu falar escrever de outra forma pra vocês só pra que vocês saibam que é uma nomenclatura comum tá? eu posso escrever F mais G linha de X tá? isso aqui significa a derivada da função F mais G né? ou isso é igual a F de X mais G de X linha qual que é a definição? limite H tendendo a zero de F de X mais H mais G de X mais H ou ou peraí deixa eu escrever assim F mais G de X mais H menos F mais G de X dividido por H mais um passo é é eu vou juntar F com F e G com G então esse cara aqui com esse esse com esse F de X pronto né? pronto né? o que que é isso daqui? isso daqui é F linha de X mais esse limite é a derivada de G G linha de X tudo bem? então de novo o que que você faz no caso da soma aplica diretamente não tem nem manipulação nem nada aplica diretamente a regra ou seja o limite a definição do limite e aí você vai ver que limite da soma é a soma da derivada da soma é a soma das derivadas no caso do produto já tem uma manipulaçãozinha adicional aplico a definição é bom assim vocês veem de onde sai a regra né? senão parece que caiu do céu aí aqui você fala tá bom pra eu calcular o limite né? o que que eu posso usar? eu posso usar a derivada da F que eu conheço a derivada da G que eu conheço nenhuma delas tá aqui faço aparecer como você faz aparecer? desde que eu não corrompa a função envolvida eu somo subtraio o que eu quiser desde que eu esteja somando o zero né? você fala tá bom então eu posso fazer assim ó vou escrever um numerador dessa forma aqui eu vou somar e subtrair esse cara posso fazer isso? pode né? porque isso daqui na verdade é zero você tá somando e subtraindo o mesmo cara pode fazer? pode e agora lembra o que você conhece né? onde você quer chegar você fala bom eu preciso eu conheço as derivadas de F e derivada de G né? deixa eu ver se eu consigo tirar daqui de alguma forma aí você fala ah olha só e se eu colocar pra esses dois primeiros termos eu tenho G de X mais H nos dois e eu vou colocar como fator comum já nos dois últimos eu tenho F de X F de X em comum vou fazer isso então tá então vai ficar F de X mais H menos F de X menos colocar o F de X como fator comum tudo isso dividido por H e aí? e aí apareceu né? esse K esse termo aqui F de X mais H menos F de X dividido por H é a derivada da F que eu conhecia esse termo aqui é a derivada da G aí você fala tá bom a hora que eu calcular o limite então vai dar limite dessa razão F' de X vezes limite de G de X mais H quando H tende a zero isso dá G de X menos F de X vezes esse limite que dá G' de X e acabou certo? então derivada do produto é derivada da primeira função pela segunda menos a primeira pela derivada da segunda é a do quociente eu não vou fazer ela é basicamente né? você vai montar dá um pouquinho mais de trabalho um pouco mais de manipulação mas você vai montar vai usar o mesmo tipo de artifício pra chegar na derivada do quociente tá? eu não vou fazer tudo bem moçada? dica é mais é mais é mais é mais obrigada vou começar a trazer bombom pra cada erro que eu fizer eu dar bombom né? bombom sei lá da da linte quem sabe eu paro errar é tudo bem moçada vamos aplicar então pá dí deixa eu ver se ele é daqui dessa dessa daqui pra cá tá a gente chegou aqui com a aplicação simples do que a derivada da função tá? aí você fala tá bom mas eu chego aqui e parece que eu tô num beco sem saída porque eu não sei como prosseguir né? não tem nada das ferramentas que eu o que que eu tenho o que que eu conheço eu sei que existe essa função essa derivada e eu sei que existe essa derivada mas elas não apareceram lá o que que eu faço então? você fala bom elas não apareceram mas eu posso manipular algebricamente a minha razão eu vou tentar ver se ela aparece como eu só me subtraio termos de maneira que a cara dessas desses limites que eu conheço apareça então uma tentativa é eu só me subtraio esse termo por quê? né? somar e subtrair esse termo significa somar zero eu posso fazer tudo bem? então é uma operação legal aí você fala e quando eu faço isso quando eu vou observar os dois primeiros termos do numerador eu vejo que se eu colocar o g de x mais h como fator comum o que sobra é f de x mais h menos f de x dividido por h e esse cara né? esse cara eu queria usar porque esse cara eu conheço que é o f' de x então ele apareceu no primeiro termo aí eu vejo o que está acontecendo lá no segundo se eu vou ter que manipular mais ou se já tem o g' ah não já tenho g' ótimo perfeito tudo bem? então a passagem de g de x mais h dividido por 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 h é igual g de x g' 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 esse cara é igual g' 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 aqui você fala é porque sobrou isso você tem limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h vezes g de x mais h tá certo? você está aplicando o limite para tudo isso tudo bem? lembra da regra de limite que é Se os limites existem, se o limite dessa função existe e dessa função existe, eu posso aplicar. O limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ficar limite desse cara vezes limite de g de x mais h quando h tende a zero. Esse limite é a derivada, é o f' de x. E esse limite? Quando h tende a zero, x mais h tende a x. Tudo bem? Sobra meu g de x aqui. Esse aqui eu só copiei. Eu somei e subtraí esse termo, né? E aí, para não alterar minha função, eu tinha já esses dois. Não posso sumir com eles. Tudo bem? Tudo bem, moçada? Tá. Então, vamos fazer alguns exercícios onde a gente aplica essas regras, né? Até vocês se acostumarem com elas. Então, a gente tem aquela tabela que a gente montou. E essas regras. Então, para aquela tabela ficar completona, né? Você coloca na próxima linha da tabela as relações. f mais g, a derivada é f' mais g'. f vezes g, a derivada é f' g mais g, fg'. E a do quociente, tá? Então, olha só. Vamos supor que a gente tenha que calcular essas derivadas. Eu tenho a função x⁴ mais seno de x. Item b é tangente de x. E o item c é exponencial de x, dividido por x³ mais 1. Vou aplicar as regras. Então, primeira. f' de x vai ser igual a quê? Isso, é a derivada, né? Isso aqui é igual à derivada. Eu vou escrever assim. Logo depois disso, eu vou falar de notação para vocês. Devia ter falado já, mas não faz mal. Fala depois desse exercício. Vou escrever assim, tá? A derivada das funções. Então, derivada de x. Isso aqui é igual, pela regra de derivação, né? Eu tenho a derivada da soma de funções. É igual à derivada da primeira função, mais a derivada da segunda função. Então, derivada de x⁴, quanto é? 4x³. Derivada de seno, cosseno. Acabou? É só isso? É só isso. Precisa calcular aquele limite que você tinha dado? Não, não precisa mais. Tá? É só aplicar a regra. Segunda função. A minha função é tangente de x. Quando que eu derivo isso? Isso, tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x. Eu vou aplicar, então, a regra do quociente, né? Então, g''. Vejam que se eu derivo tangente, né? Ou se eu conheço a regra do quociente, eu sei derivar tangente, secante, cosecante, cotangente, né? Todas essas funções. Não preciso gravar ou decorar qual é a derivada de tangente, né? Se eu sei a regra do quociente, é só aplicar. Então, g'', o que que vai ser? Então, é derivada de seno de x sobre cosseno de x. Derivada do numerador vezes o denominador menos numerador pela derivada do denominador. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Derivada do seno é cosseno. Cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno de x ao quadrado. Menos seno de x vezes a derivada do cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. menos seno vezes menos seno dá seno de x ao quadrado. Tudo isso dividido por cosseno de x ao quadrado. Quanto dá cosseno quadrado mais seno quadrado? um. Se eu quiser, posso reescrever assim, né? Quanto é um sobre cosseno? Que função é essa? Secante. Então, a derivada de tangente é secante ao quadrado. Tudo bem? Eu dividia só com a sábado. Se não tiver uma sábado. Essa? É. Da de cima, de x, pra de baixo. Daqui pra cá. A derivada de seno é cosseno. Cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado. Menos seno de x derivada de cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Menos com menos dá mais. Seno com seno. Seno ao quadrado. Cosseno quadrado mais seno quadrado dá 1. Dividido por cosseno de x ao quadrado. E 1 sobre cosseno é secante. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Terceiro. É. Derivada de exponencial de x por x ao cubo mais 1. Mesma regra do exercício do caso anterior, né? Então, é. Derivada de exponencial da própria exponencial. vezes o denominador. Menos. Exponencial. Derivada do denominador. Quanto dá a derivada desse cara? é x ao cubo mais 1, linha. Quanto dá a derivada da soma? É a soma das derivadas. Derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Derivada de 1? É zero. Nem vou colocar. tudo isso dividido. É isso. É isso. É isso. Tranquilo? Vamos fazer uns exercícios mais bonitinhos. Ah, eu falei que eu ia falar da anotação, né? Quando a gente define, né? Y igual a f de x, quando eu peço a derivada, eu posso pedir ou eu posso denotar de diferentes maneiras. Uma é y, linha. Com o x ou sem o x. Então, eu posso escrever y, linha. Posso escrever f, linha. Posso explicitar a variável, né? f, linha de x. Y, linha de x. Posso escrever dzão de f, que é um operador derivada. Posso escrever dzão de f de x. Vou usar menos essa anotação, tá? Por enquanto, na verdade, eu acho que em boa parte do curso, dos cursos base, né? De matemática do BCIT, você não usa tanto essa anotação. Vai usar mais lá no... Talvez, em equações diferenciais, pode apelar, mas não é uma anotação tão usada nessa... nesse período. Notação importante, que é a anotação de Leibniz. Essa a gente usa muito. É essa daqui, ó. dy, dx. Essa é importante, tá? Essa anotação... de Leibniz. pode ainda ser assim, d, dx, d, f, de x. Ou, d, f, dx. Tudo bem? São todas as anotações possíveis. A gente vai usar, principalmente, y, linha, né? ou f, linha, de x. Ou essa anotação aqui. No caso particular, que você está calculando, diga. O que seria isso? O que seria um dx? 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 É um jeito de denotar a diferencial, tá? Quando a gente faz uma derivada. Eu vou fazer um parênteses um pouco maior aqui. Fala. A gente não está usando um dx? Qual que é a anotação? Um ponto. Não, a gente usa quando a derivada é em t, normalmente. Podemos usar quando a gente chega lá, né? Mas, em geral, você vai usar quando você está fazendo aplicações em física ou a sua variável independente é um t, tá? Eu já volto nela, nessa observação. Quando a gente vai calcular, vai fazer a derivada, né? Eu... Esse cara aqui... O que é a derivada? A derivada é uma operação que você faz de funções no espaço. Você pega um espaço de funções e o resultado é uma função, né? Então, diferentemente, quando a gente está trabalhando com funções de R em R, né? Que você fala, eu pego o X e levo em X ao quadrado. Então, você está pegando um número real, né? Um 1 que está aqui, o resultado é 1. 2 vai em 4. Quando a gente fala de um operador diferencial, quando a gente está fazendo a derivada, eu pego, vou aplicar isso aqui, num conjunto de funções que vai levar numa outra função. A anotação é sempre essa, né? Eu faço um ddx aplicado à função que eu quero. No nosso caso, o y, por exemplo. Então, isso daqui, esse d, é um jeito de falar para você que eu quero uma derivada. E esse xzinho é a variável que está envolvida ali. No nosso caso, o dx. Eu estou explicitando que é a variável independente, né? A minha função é uma função de x. Tudo bem? Então, é um jeito de falar de derivação. Por isso que eu uso esse dzinho assim, ou esse dzão aqui. Tem uma outra anotação que vocês podem encontrar nos livros, que é, dada a minha função, agora eu vou chamar a minha função x, é uma função de t. Tudo bem? Ou a gente tinha feito em sala, quando eu falei de velocidade, s de t. Muitas vezes os físicos usam nessa anotação, a anotação de Newton. E aí, essa anotação do Newton é um pontinho. Então, eu uso x ponto. Isso significa a derivada de x. s ponto. É a derivada de s. Sempre que tiver ponto indicando a derivada, a minha variável independente é um tempo. Tudo bem? Então, normalmente, são os físicos que usam essa anotação, ou quando você está fazendo uma aplicação, cuja variável independente é temporal. Tudo bem? Professor, eu vou pedir no último exercício a derivada de x mais 1, que é o 3x ao quadrado. Não é x, é x ao cubo. x ao cubo mais 1. Quando a gente, eu estava falando da derivada, então isso aqui para derivadas em geral, só que a gente viu que eu posso calcular a derivada em um ponto, eu posso pedir para você f' de p. Quando eu estou usando a derivada, a anotação do ou y, linha de p? Quando a gente está usando a anotação de Leibniz, que é uma que a gente vai usar bastante, você escreve assim, dy, dx, não pode botar p aqui, é dy, dx sempre, essa é a derivada. Para indicar qual é o ponto, você faz uma barra e escreve x igual a p. Uma barra, ou você pode colocar que nem um colchete. Tudo bem? Isso vai acabar aparecendo nos exercícios e vocês vão acabar se habituando a essa anotação meio que naturalmente. Não é uma coisa para vocês agora ficarem desesperados. Elas vão aparecendo e vocês vão entendendo o que tem que fazer. Elas vão ajudar em muitas situações. Então, é uma anotação que a gente usa por isso. E tem um outro paralelo que é, aqui a gente está trabalhando com funções de uma variável só. Quando a gente está trabalhando com funções de mais variáveis, aqui é um parênteses que não tem a ver com o nosso curso específico. Mas, supondo que a gente tem uma função que depende de x e y. X e y são variáveis independentes. Está certo? Isso aqui é uma função z. Quando eu vou derivar esse cara, você pode me falar, espera, mas você quer a derivada em relação a quem? A x ou a y? E aí eu preciso indicar. E aí, quando eu falar de derivada dessa função, eu estou falando de d ou z, muda um pouquinho a letra, e aqui eu coloco quem eu quero, x ou y. Então, é quase a mesma coisa, lembrando, só que quando eu tenho derivadas aqui que são parciais, vocês vão ver isso quando fizerem f, v, v. O símbolo é um del, é uma letra grega, e quando é uma variável só se usa d, simplesmente. E aí, complicando um pouco mais, depois você tem cálculos de diferencial e etc. e outras coisas que deixa para um outro momento. A gente vai ver um diferencial aqui para o nosso caso específico. Deixa eu fazer um exercício. Então, essas são notações que podem aparecer. De novo, reforço que normalmente a gente vai usar linha ou a notação de Leibniz. São essas duas. Eventualmente, a de Newton, quando eu tiver algum exercício com a variável independente t. Não quer dizer que quando a variável é t, eu tenho que usar ponto. Não é isso. Você pode usar linha, pode usar a notação de Leibniz, sem problema nenhum. O que eu disse é que, usualmente, quando a variável independente é t, principalmente os físicos usam um pontinho. Deixa eu colocar um exercício mais diferente aqui para vocês. Olha só o exercício. Encontre a reta tangente à curva y igual a x mais raiz de x, que seja paralela à reta y igual a 3x mais 1. Como que a gente resolve esse exercício? A derivada da função curva tem um coeficiente que é angular igual a 3. Para ser paralela... Tem que ser igual a 3. Isso. E desse jeito você encontra quem é o ponto. Não é? Então, se a gente estivesse pensando, né, o exercício, o que ele faz? Vocês vão encontrar exercícios desse tipo. Ele te dá uma curva. Aí ele fala para você, eu quero que você me dê o ponto da curva cuja reta tangente é paralela a essa reta aqui. Então, o que você faz? Você fala, bom, é como se eu pegasse essa reta e levasse, né, perto da minha curva até ela tangenciar. Mas eu não sei em que ponto que isso acontece. E o que o exercício está pedindo é isso. Me dê o ponto onde isso vai acontecer. Tudo bem? O ponto seria a derivada da curva? O ponto é onde a derivada da curva tem a mesma inclinação. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver sozinhos. Tá? Uns cinco minutinhos para tentar montar isso, eu já resolvo. Então, olha só. Mas a ideia, eu queria que vocês entendessem, né? Então, eu tenho a reta tangente a essa curva, né? O que eu estou procurando é a reta tangente a essa curva que seja paralela a essa reta dada. Tudo bem? Então, como eu desenhei aqui, né? Eu tenho uma curva qualquer. Aí eu falo de todas as retas tangentes. Você tem quantas retas tangentes a essa curva? Infinitas, né? Eu tenho uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Aí eu falo de todas elas, eu quero aquela que é paralela a essa aqui. Tudo bem? Então, você vai ter que impor que o coeficiente angular que você está encontrando é igual da reta dada, né? É isso que define a reta ser paralela a outra, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu pego a minha função, derivo a minha função. Então, y' é igual a 1 mais 1 sobre 2 raiz de x. E esse cara tem que ser igual a 3, que é o coeficiente angular da reta que eu estou procurando, né? Ou melhor, da reta dada, né? Eu quero que o meu coeficiente... Lembre aqui a derivada da reta tangente, a curva, num determinado ponto. Eu não sei qual é o ponto. É, sei lá, um y de x zero, se você quiser. Eu quero saber qual é esse ponto, é o ponto P. Ali, o coeficiente tem que ser 3. Por quê? Porque eu quero que eu seja paralela a essa reta aqui, que já foi dada. Faço isso, resolvo, né? Para encontrar quanto vale o meu P. Então, eu tenho que 1 sobre 2 raiz de P é igual a 2. Isso me dá raiz de P igual a 1 quarto. É isso, não estou errando conta. E isso me dá P igual a 1 dezesseis avos. Esse é o ponto da curva. Acabou, né? Encontrei o ponto, já sei a derivada, basta que eu substituí na equação da reta tangente. Qual é a equação da reta tangente? É y menos... O ponto é P, F de P. Vou chamar de F de P. Coeficiente angular, já sabia quando eu comecei o exercício. 3, x menos P. Então, vai dar y menos... Quanto vale F de P? F de P é 1 sobre 16, mais raiz de 1 sobre 16. Ou seja, é 1 sobre 16, mais 1 quarto. Isso aí vai dar 5 sobre 16. É isso? Igual a 3, x menos 1 sobre 16. Aí aqui, né? Você pode distribuir só para ficar mais bonitinho. Vai dar y igual a 3x, menos 3 mais 5, dá 2. Então, o resultado é 3x mais 1 oitavo. Essa é a equação da reta tangente. Tudo bem? Diga. Por que o caso derivada de x não seria uma constante? Então, você quer dizer... x não é constante, né? x é x, né? Então, lembra que quando a gente tem o gráfico de uma função constante, a qualquer paralela é o eixo x. y igual a x é essa reta, cujo coeficiente angular é 1, né? Tudo bem? Olha só, nesse mesmo exercício, eu poderia pedir para vocês... Tudo bem, agora eu quero a equação da reta normal à curva nesse ponto. Esse ponto que você encontrou, eu quero a reta normal. Como que você faz? Qual é a relação entre o coeficiente angular da reta, de uma reta com a sua normal? O que é 1? Menos 1, né? O produto é menos 1, perfeito. Tudo bem? O produto entre o coeficiente angular da reta e a sua normal é menos 1. Nesse caso, então, você teria... Qual seria a equação da reta? Normal, y menos f de p não muda. O coeficiente é menos 1 terço vezes x menos p. Tudo bem? Tem só mais um que eu vou fazer. E aí eu libero vocês. Então, olha só, esse outro exercício é o seguinte. O exercício te dá o h no ponto 2, que vale 4, a derivada no ponto 2 vale 3. E aí o que ele pede? Então, uma coisa importante nesse exercício é vocês entenderem o que o exercício está pedindo. Certo? Então, o exercício está pedindo o seguinte, olha. D, D, X, como eu tinha falado, é a indicação de derivada. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou falando de derivada. Eu quero a derivada do que está lá na frente, né? Aqui, dentro do parênteses. O que está lá na frente? É H de X dividido por X. Então, é isso que ele quer no ponto X igual a 2. Então, a gente vai fazer por partes, com calma. Primeiro, eu vou escrever H de X sobre X, D, D, X. Vou calcular essa derivada primeiro. E depois eu substituo o ponto. Tá certo? Como que eu derivo esse cara? Uso que regra? Do quociente. O que falava a regra do quociente? É a derivada do numerador, vezes o denominador, menos o numerador, pela derivada do denominador. Atenção, a derivada do denominador é 1, dividido por X ao quadrado. Tá certo? Agora, ele está pedindo, mas eu quero a derivada no ponto 2. Então, você vem aqui e fala, tá bom. O que eu faço? Basta substituir, no lugar do X eu vou colocar o 2. Então, vai dar H' de 2, vezes 2, menos H' de 2, dividido por 2 ao quadrado. E agora eu faço as contas, né? Eu tenho H'? Tenho, 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 H' vale 3. Então, vai dar 3, vezes 2, menos 4, dividido por 4. 6 menos 4, dá 2, dividido por 4, dá 1,5. Tudo bem? Então, essa é a derivada pedida. Fazer direto, o que você quer dizer? Substituir aqui? Porque se você substitui, o H de 2 é um número. O 2 é um número. Vai dar um número, a derivada da constante dá zero. Então, você nunca pode substituir, né? Quando a gente fala, ah, eu quero a derivada, por exemplo, F' de 2', né? Isso daqui é a F calculada no 2, derivado, que vai dar sempre zero, porque quando eu substituo vai dar uma constante, ali daria uma constante também. Então, tem que tomar cuidado para não confundir esse cara com esse. Quando eu escrevo assim, significa que primeiro eu preciso derivar a função e depois eu substituo. Isso vale se a função é dada explicitamente ou não, né? Que nem aqui no caso, eu nem sei quem é a função H. Tudo bem? Mas eu sei que a derivada daquele cara dá meio, porque eu sei os pontos, né? O valor de H no 2 e a derivada no 2. Mesmo sem saber quem é H, tá? Então, vocês nunca... Isso é uma boa dúvida, porque ela acontece depois, quando vocês estão fazendo exercício. Então, você nunca substitui o ponto na função e deriva, porque isso sempre vai dar zero. Lembra? Pensa no que você está fazendo. Se você substitui um ponto qualquer e calcula a função naquele ponto, dá um número. A derivada é zero, independente de quem seja a função. Então, primeiro você tem que fazer a derivada e depois substituir o ponto, tá certo? Para a gente terminar, deixa eu ver só o que eu tinha aqui. Eu tenho um outro exercício, a gente pode conversar sem nem resolver. Supondo que eu peça para você... Diga. Eu sempre queria dar aquela HX ou BX? É, o exercício está pedindo. Podia ser qualquer coisa. Mas, por exemplo, a segunda notação aqui não seria a função? Essa aqui? É uma função, né? A função sobre... É, a função... É uma nova função que a gente pode chamar F de X, é H de X dividido por X. Tudo bem? Supondo que eu pedisse para vocês... Encontre os pontos de uma determinada curva... Cuja tangente é horizontal. Isso. Perfeito. É bem parecido com aquele que a gente acabou de fazer. Só que lá eu falei que a reta paralela era 1 mais 3X. Se eu peço quais são as derivadas à curva, né? Quais são as tangentes à curva horizontais ao eixo X, você fala, bom, o coeficiente tem que ser zero. Deriva igual a zero, encontro os valores de X e boa. O outro eu tinha feito. Ah, e um que eu vou deixar para vocês pensarem. Ele é bastante simples, a derivação é simples, mas eu queria que vocês pensassem nele. Então, olha só, é um exercício só para vocês pensarem no que significa a derivada e isso vai acontecer, né? Quando você faz essa análise, a hora que você vai esboçar o gráfico da função. Então, a função é X³ mais 3X. E aí eu queria que vocês pensassem, que vocês encontrassem a equação da reta tangente no ponto cuja abscissa é zero, né? Nesse caso, ponto zero, zero, né? Item B, estude o sinal da derivada. O que eu quero? Quero que você veja onde a derivada é positiva, onde ela é negativa, onde ela vale zero. E por fim, esboço gráfico da função. É um esboço bem tosco. É só para vocês pensarem no que a derivada está fazendo, o que tem a ver a derivada com a função, coisa desse tipo. Tudo bem? Para finalizar, eu queria só falar o seguinte para vocês. Eu disse que a próxima aula é fundamental para que você aprenda a derivar, né? A gente resolveu algumas derivadas de funções muito simples. X elevado a N, vou fazer o X elevado a alfa, exponencial de X, seno, cosseno, etc. Se eu der para você a derivada desse cara, você já não sabe fazer, né? Porque a derivada desse cara, a derivada de seno de X é cosseno de X. Mas a derivada de seno de X ao quadrado não é cosseno de X ao quadrado. Porque, rapidíssimo, se eu peço para você, derive essa função aqui. Y é a função F de X ao quadrado. Qual que é a derivada dessa função de Y? Você vai escrever assim. É YF de X vezes F de X. Quando eu derivo, eu uso a regra do produto. Não precisa copiar nada disso que eu estou falando. Eu vou refazer, retomar na próxima aula, tá? É isso que eu tenho que derivar. A derivada disso é derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Esses caras são iguais, isso aqui vai dar duas vezes F' duas vezes F de X, F' de X. Então, se você falar para mim, Ah, Y igual a F de X ao quadrado, né? Eu posso chamar de U ao quadrado, onde U é F de X, a derivada da função não é 2,1. A derivada em relação a X, né? A derivada de X ao quadrado em relação a X é 2X. Mas a derivada de U ao quadrado, se U é uma função de X, não é 2U. Eu estou ganhando um outro termo aqui, ó. Então, a gente precisa aprender essa regra que a gente vai ver na segunda-feira. para aprender a derivar qualquer coisa. E aí eu garanto que se você souber isso, você deriva qualquer função, por mais esquisita, estranha que ela seja. Tudo bem? Amanhã abri o teste para vocês, tem uma semana aberta. Eu coloquei 4 horas para vocês resolverem. E é isso. A gente se vê segunda-feira. Bom final de semana para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.